Agora presta só atenção nessa treta que aconteceu no Interlagos. O morador ficou revoltado após um serviço da Sanessu em frente à casa onde ele mora, ali no bairro Interlagos. Ele foi questionar o funcionário ali terceirizado e o negócio é um pouco do controle. Veja só na matéria a partir de agora. No vídeo o morador mostra toda a sua indignação com a sujeira que ficou em parte da calçada e uma faixa da rua. E o rapaz está achando ruim ainda comigo porque eu fui reclamar. Olha a sujeira aqui, ó. Agora nós vamos gastar a nossa água para lavar a rua. Papel da Sanessu. O homem bravo por trás da câmera do celular é o eletricista Evaristo da Silva, de 64 anos. A gente foi com toda a educação falar com o rapaz, perguntar se eles iam limpar a rua, né? E ele já, de modo relaxado, já me escrachou comigo, né? E ali a rua foi acabada de recapiar. A gente está com aquele vazamento desde segunda-feira, todo mundo reclamando, eles não deram a mínima. E hoje a gente via lá que ele estava jogando a lama de modo abusivo na rua, de propósito, né? E quando eu fui falar ele achou ruim. Aí eu fiz o vídeo, escraxei com eles. Não tenho medo. Não tenho medo da Sanessu também. E foi isso que aconteceu. O idoso declara que o local realmente precisava de manutenção há quase uma semana, por causa de um vazamento de água que, segundo ele, teria sido causado justamente por prestadores de serviço da Sanessu. Eu não sei o que eles fizeram, só sei que eles mexeram lá e deixaram já vazando, né? Eles mexeram lá no meio do dia e já ficou vazando e isso desde segunda-feira. Aí todos os vizinhos reclamaram e aí hoje eles foram e esse rapaz que esteve lá tirando a lama ali do buraco, né? Que tem que tirar para mexer e jogando na rua assim de forma abusiva. Abusiva mesmo. Você vê que fazendo as coisas com mau gosto e eu fui conversar com ele com toda a educação e ele me destratou. E aí eu não deixei barato. Depois deste episódio aí, o idoso formalizou junto à empresa uma reclamação. Saí de lá, fui para o 0800, mas não resolve nada. Aí eu vim aqui para o escritório. E no escritório também começaram a fazer graça comigo, aí eu comecei a falar um pouco alto lá dentro. Eles me atenderam mais rápido. Primeiro porque eu sou idoso e eles já não me deram a prioridade. Mas aí rapidinho me passaram na frente, me atenderam aqui e me atenderam bem. Agora eu quero ver, ir lá limpar a rua, né? Porque nós não vamos lavar a rua com a nossa água. Eles vão ter que limpar. E mesmo com a promessa da empresa em solucionar o problema e limpar a rua, seu Evaristo faz questão de ressaltar o sentimento que fica. A gente se sente um lixo, né? Diante de alguns poderosos aí. Essa é a indignação. É isso.